Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. Com o registro de defensivos agrícolas mais modernos, a Anvisa garante que o nível tóxico dos produtos vem diminuindo ao longo dos anos. Para o governo brasileiro, o consumo dos alimentos produzidos no país não oferece riscos à saúde. Só neste ano, o Brasil registrou 262 defensivos agrícolas, mas desse total, apenas 7 são novos. Os outros são classificados como equivalentes ou genéricos, ou seja, são produtos similares aos que já estão no mercado. E apesar do aumento no número de registros no país, a venda desses produtos teve redução nos últimos anos. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o uso de defensivos por aqui é menor do que em muitos países da Europa. O Brasil aparece na 44ª posição no ranking sobre o emprego desses produtos. Em 2016, o consumo relativo no país foi de 4,31 quilos de defensivos por hectare cultivado. E só para se ter uma ideia, nos países baixos esse número é de 9,38, mais do que o dobro do que é utilizado aqui no Brasil. O Brasil está em conforme com os melhores procedimentos internacionais ao longo desse processo de registro. Além do Ministério da Agricultura, os pedidos de registros são avaliados também pela Anvisa e o Ibama. E, por lei, nenhum produto atual pode ser registrado com toxicidade maior do que os existentes no mercado. Eu dou velocidade, coloco produtos novos, coloco produtos com menos toxicidade e tiro os produtos com maior toxicidade. Isso ao longo do tempo. Como eu disse, a gente espera que o padrão toxicológico do Brasil seja reduzido. O Brasil planta apenas em 8% do território nacional. E os alimentos produzidos aqui são exportados para 162 países. O governo reconhece que a contaminação ainda é um problema, que ocorre principalmente na hora da aplicação. Por isso, a meta é dar atenção especial ao produtor. Ele pode ter problemas na saúde por não usar as roupas adequadas, os equipamentos adequados. E é isso que nós vamos fazer. Já estamos, aliás, fazendo com todas as instituições, pedindo que essas informações cheguem, através da assistência técnica, a esses produtores para que eles tomem cuidado com a saúde própria e não com os alimentos que estão à mesa dos nossos consumidores no Brasil e no mundo. E o governo agora fica por aqui. Mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho